Quando é você envolvido na situação, aí os artigos mudam e rapidamente. Pois é, tem agora esse caso aí do filho do ex-presidente, o Jair Renan, que foi denunciado pelo Ministério Público de Brasília, Raniele. Sim, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios indiciou, agora apresentou denúncia para a Justiça contra Jair Renan Bolsonaro, 04, filho do ex-presidente da República, junto com seu ex-sócio, Márcio Alves, eles foram indiciados por falsidade ideológica, uso de documento falso e também crime contra a ordem tributária. Aí há uma divergência e a acusação é exatamente aquela... Os empréstimos que eles fizeram, usando documento falso, conseguiram ali três empréstimos com o Banco Santander e eles apresentaram ali... O que pegaram eles foi uma declaração de 4,6 milhões de reais da empresa Bolsonaro Júnior Eventos e eles constataram irregularidades. Inclusive, o valor que eles conseguiram dos empréstimos, um dos valores, a polícia ali apontou que Jair Renan utilizou para pagar a fatura do seu cartão de crédito de 60 mil reais. Por isso, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal tinha pedido indiciamento por lavagem de dinheiro, mas o Ministério Público foi lá e alterou esse indiciamento de lavagem de dinheiro para crime contra a ordem tributária, quando a pessoa omite informações para o fisco. Então, é crime contra a ordem tributária e formação de quadrilha? Não, falsidade ideológica e uso de documento falso. Falsidade ideológica, uso de documento falso e crime contra a ordem tributária. Aí eu pergunto, vamos lá, não é lavagem de dinheiro aí não, Nájula, o que está... Lavagem de dinheiro foi o que a Polícia Civil ofereceu como denúncia, né? O Ministério Público, quando denunciou, excluiu esse crime e vamos tirar. Vamos lá, retirar, isso. Então, é crime contra a ordem tributária e falsidade ideológica. Aí eu pergunto, esse rapaz, o Jair Renan, que está... Ele foi indiciado pelo Ministério Público, agora está, desculpa, indiciado pela Polícia do Distrito Federal e foi agora denunciado pelo Ministério Público e vai para a Justiça. Suponhamos, a gente não sabe, que ele seja condenado tudo. E, na condenação, ele vai para a cadeia. Aqui é uma suposição, não sei. Espero que não. Mas, se for, é justo que ele fique na cadeia junto com o traficante de droga e entre nesse mesmo balaio de não poder ter direito a... Estuprador. Estuprador com... Será que é? Aí é que é o ponto que o deputado Merlong tocou. É você juntar todos os tipos de criminosos num combo só. Sabe o que é que isso dá, né, Madrinha? Num combo só. Uma escola, para o pior. Então, esse rapaz que pode ter se desencaminhado aí por... Sei lá, subiu para a cabeça dele, ser filho do presidente, tem sempre aquele que está lá para se aproximar, se aproveitar e tudo. E aí ele foi na onda e tal, não estava bem assessorado, não estava bem aconselhado. E aí, vai misturar ele com os de mais periculosidade para formá-lo no crime? Esse é o ponto, gente. Mas essa discussão está com outros de menor poder aquisitivo. É, eu vou dizer... E esse cara tem filho de um ex-presidente. Só acontece essa discussão quando é rico, quando é filho de uma figura proeminente, mas está cheio de ladrão, de galinha misturado com o cara do crime organizado. E não é errado? Sim, é errado. Agora, a discussão, infelizmente, no nosso país, ela não vai avançar na prática e eu acho muito difícil que o Ministério da Justiça consiga fazer essa separação. Tem como fazer na prática, mas a discussão não anda para frente. Aí só entra, aí vem uma frase que é demolidora e destrói qualquer, todo e qualquer argumento. Bandido bom é bandido morto. E pronto, acabou. Precisa ser preso antes da eleição de 2026, porque eu acho que a direita vai tratar de elegê-lo, parlamentar, para ele ter foro privilegiado. Então, se essa condenação... Ele é candidato esse ano a vereador em Balneário, Cumprimento e Santa Catarina. Então, pronto, já vai ter foro privilegiado. Vamos lá, Raniele Veloso, vamos tratar agora de a deputada Simone Pereira em Brasília, Raniele. Sim, a deputada esteve aqui como presidente da frente parlamentar da primeira infância e hoje foi lançada aqui no Congresso Nacional uma rede nacional dessas frentes. Ao total, 10 estados estiveram aqui representados, apenas 3 do Nordeste. Simone Pereira assinou o termo de compromisso. E defendeu que essas pautas devem ter espaço, principalmente, no orçamento público. Vamos ver. O coroamento desse evento foi o dia de hoje, com o lançamento oficial da rede nacional das frentes parlamentares da primeira infância. Nós hoje temos, a nível de Brasil, apenas 10 estados com suas frentes parlamentares instaladas. E o objetivo é que a gente possa chegar a todos os estados, Distrito Federal e os outros 26 estados. Isso vai ser muito rico na construção de uma política de proteção e de garantia de direito das crianças do Brasil como um todo. Então, o presidente Franzé foi muito feliz quando instalou essa frente parlamentar. Ainda no final do ano passado, nós saímos na frente, o Piauí, porque uma das coisas muito discutidas aqui foi a questão orçamentária. Onde a gente diz, lugar de criança é na escola. Sim, lugar de criança é na escola. Lugar de criança é tendo uma saúde de qualidade, tendo uma vacinação de qualidade. Sim, mas para que elas possam estar nesse lugar, antes elas têm que estar no orçamento. É uma frente nacional mista, tem representação na Câmara, no Senado. E ontem, inclusive, a Simone Pereira participou de um evento aqui que foi a primeira jornada da primeira infância para debater também esses temas que devem ter também uma pauta aqui no Congresso Nacional. Como, por exemplo, a gente já prevê aí que nos próximos meses eles podem até debater a questão da licença maternidade, que atualmente é de quatro meses mais, que o aleitamento materno, aquele que é a prioridade, né? A alimentação do recém-nascido deve ser de seis meses. Então, é um dos projetos que pode sair aí desse encontro. Olha, e se a luta das mulheres sempre foi muito complicada aqui no Brasil, nesses tempos, então, a gente precisa saudar aquelas que seguem firmes na batalha. A gente tem que saudar, como a deputada Simone. O Raniele Veloso, a Raniele Veloso traz o destino de Tiago Duarte. Ele que está aí numa agenda tratando de encaminhamentos do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, mas também definiu a candidatura, definiu o futuro partidário, Raniele? Exatamente. Vai concorrer à Câmara Municipal e pelo partido que, possivelmente, doutor Pessoa deve concorrer ao PL. Vamos ver o que o pré-candidato e coordenador ali, de fato, veio nessa agenda com o Ministério das Cidades, da Saúde, para liberar recursos, que é a função dele na prefeitura, e agora já tem um destino. E disse que tomou essa decisão a partir do dia do doutor Pessoa. Vamos ver. Eu sou pré-candidato a vereador de Teresina e quero aqui, em primeira mão, lhe falar que nós vamos para o PL. Foi um trabalho, uma conversação muito boa. Lá eu tenho pessoas que já estão filiadas e estão se filiando, como o Luiz André, que é um amigo pessoal hoje, o vereador Leonardo Eulalho, que é presidente hoje da sigla. Então, o prefeito me solicitou, através de um diálogo que a gente teve muito produtivo, e a gente vai fazer parte do PL agora. Tá, então, eu conversei com o Valdemar Costa Neto também sobre a possível ida do prefeito doutor Pessoa para concorrer à reeleição, e ele disse que as decisões estão nas mãos do presidente, doutor Leonardo. Ah, então, olha só, o Tiago vai para o PL e a possibilidade do prefeito disputar pelo PL. De 0 a 100, quais são essas chances, Apoliana? Amadeu, são altas, mais de 90%. 90%. Franci? Colocaria 60%. 60%. Kátia? 80%. 80%. E você, Farol? Não, eu vou com a Apoliana, acho que as chances dele hoje são muito maiores de ir para o PL do que para o Avante. Agora, eu vi aí o Tiago falando com a Raniele, poxa, ele estava sendo considerado, né, estava sendo esperado na chapa, que é a primeira-dama, a dona Samara Conceição, a gente está tentando montar no PMN, que era de Ravena Castro, eu acho que sem ele, essa chapa não vai adiante não, da dona Samara. Nath Morta? Nath Morta. Obrigado, Rani. Fala, Rani. É melhor, né, é muito, vale lembrar que o PL é o maior partido aqui da Câmara dos Deputados, né, maior fundo eleitoral, maior tempo de TV, então até um cenário ideal para o prefeito que quer concorrer à reeleição. E, Tiago Duarte, durante a entrevista, ressaltou o que é nessa chapa do PL, que ele vai ali também se unir a amigos, como Luiz André, e a afiliação está marcada para o dia 2 de abril, inicialmente. Eles queriam, no dia 22, em alusão à sigla do partido, ao número, né, da sigla, e mais tudo indica que vai ficar para o dia 2, na capital teresina, com a presença também de nomes nacionais. Obrigado, Rani, L. Beloso, ao vivo de Brasília. Olha só, eu quero falar para vocês da Elite Eventos, que vai além de uma organizadora de eventos, a Elite proporciona experiências e momentos inesquecíveis.